Boa tarde, Júnior. É isso aí. A gente acabou de atualizar o site com uma informação lamentável. Uma criança de apenas 4 meses deu entrada no hospital com sinais de ter sido violentada sexualmente. O principal suspeito é um adolescente de 14 anos. A criança chegou no hospital acompanhada dos pais. A médica que atendeu a menina disse que ela estava com um grande sangramento na genitália, além de uma laceração. A polícia militar então foi acionada e no local, conversando com o pai, ele relatou que estava em casa fazendo comida quando pediu para que o primo da mulher trocasse a fralda da bebê. Como estava demorando para voltar e a criança estava chorando, o pai foi até o quarto para averiguar o que estava acontecendo. E ao chegar no quarto, se deparou com a porta trancada e após arrombar, encontrou a menor sozinha e chorando. A criança de Tijucas foi transferida para o hospital em Florianópolis, onde lá será feito o exame para ver, para se comprovar se houve realmente o crime de estupro ou não. A polícia militar fez rondas nas proximidades para ver se encontrava o suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. Essas são as informações até o momento. Outras informações serão repassadas e atualizadas no site. Voltamos com você aí dos estúdios.